Vem esse soir, t'as pas de ventre, tu suis uma vez que me torne Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Você quer ver que eu era um amor De todo o esforço e de todo o pecado Que o assalto não era que um cheveu Qu'est-ce que tu veux? Que eu me perdi, que eu me perdi 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 Que eu affecting la vida Que eu me perdi, que eu me perdi Eu tenho um amor de tudo Eu não moro, eu não moro Tu não fraga, eu apaço É assim que você vai, senti-me a vida como a fé, a me morrer de vontade. E assim tu te amas, que eu me deser, que eu me deser, que eu te fico. Que eu te fico, que eu te fico, que eu te fico, que eu te fico. É assim que eu te fico, que eu te fico, que eu te fico, que eu te fico. Eu sou tão louco Eu sou da chegada Eu sou da lei-sucedor Eu sou da lei-sucedor A CIDADE NO BRASIL